Música O número de padrinhos brasileiros da visão mundial é de pouco mais de 9 mil pessoas, 5 vezes menor que o número de padrinhos estrangeiros que fazem doações para as crianças brasileiras. E a média mensal de doações dos patrocinadores da visão mundial é de 26 reais. Mas todos esses números podem crescer e mais crianças podem ser atendidas e beneficiadas se você passar a ajudar. Música Esta aqui é a dona Rosalva, tem 76 anos, é aposentada, não é uma mulher rica, vive do recurso que ela recebe mensalmente da aposentadoria e também de uma pequena pensão que o marido deixou. No entanto, há mais de um ano, dona Rosalva se tornou uma das patrocinadoras do projeto da visão mundial, porque ela passou a apadrinhar, ela se tornou madrinha de uma criança que é atendida em um dos projetos aqui da cidade de Recife. Dona Rosalva, por que a senhora tomou a decisão de se tornar uma madrinha do projeto? Porque eu li, numa agência que sempre eu recebia do projeto, e fiquei emocionada quando eu encontrei esse menino no jornalzinho com a farda da escola, do grupo escolar Tomás Espíndola, o grupo que eu estudei em Maceió, onde eu fiz o curso primário. Então eu me emocionei, telefonei para o projeto, pedindo que queria apadrinhar esse menino. Então as meninas me responderam que esse menino já tinha madrinha e que havia outro, o Ricardo. Eu então prontamente aceitei e fiquei dependida, porque é um menino muito carinhoso, muito amoroso, e finalmente eu quase que adotei a família inteira. Para a Fabiana, a mãe do afiliado de Dona Rosalva, o laço é quase de sangue. E na verdade ela se tornou parte da família, né? É, eu comi a família, ela é pra mim uma mãe. Dona Rosalva é uma madrinha que está sempre pronta, e isso emociona a família, tão acostumada a não ter qualquer segurança, bem ao ritmo de uma vida incerta. Isso porque eu queria que fosse pra todo tempo, porque pra todas as crianças do Recife, que são apadreadas, é bom. Eu queria que isso daí acontecesse sempre, não faltasse nada pra eles, nem agora tá acontecendo. E essa é uma madrinha muito especial, porque ela não traz presente só pro Ricardo, né? Traga os quatro, traga até pra mim. É regra na visão mundial que os encontros entre padrinhos e famílias sejam sempre acompanhados. É uma forma de garantir a integridade das crianças e de fazer um registro comovente. E esses momentos, além de muito emocionantes, também são momentos muito gostosos, né? Porque a Dona Rosalva sempre traz um lanchinho caprichado, né? Não, e ela é especial demais aqui pra todos nós, do PDA Nova Descoberta, que sempre se preocupa em trazer lanche, trouxe semente para plantarmos em nosso jardim. E se eu acredito que se pudesse, ela traria até presente pra todos nós. E quem sempre acompanha a Dona Rosalva, as visitas aqui à família e ao Ricardo, que é o afiliado dela, é o neto Gustavo. Gustavo, ela sempre faz questão de preparar um lanche pra trazer nesses encontros, né? Sempre, sempre. Toda vez ela diz assim, Gustavo, amanhã tal dia, porque eu sou plantonista, né? Aí eu trabalho um dia sim, um dia não. Aí ela, Gustavo, com antecedência logo, qual o dia que você tá folgando pra gente ir lá no projeto pra eu organizar as coisas? Aí é aquele negócio, ela pega a secretária dela e faz bolo, faz do... Traz refrigerante e a gente vem. Às vezes mesmo a gente vem até de ônibus. De ônibus, sai lá de Maria Farinha, é longe, é distante. E a gente vem e eu venho acompanhando ela e ela vem, faz questão de trazer. Amigo pra valer, nem sempre a gente pode encontrar. Dona Rosalva revela que recebe em casa a prestação de contas de todo o dinheiro que manda para o afiliado. Mas o mais importante, segundo ela, nem é o investimento financeiro, mas ter tempo para participar da vida de Ricardo. Mas é uma ajuda que não é apenas material. É uma ajuda de carinho, de amor, que a carência maior da humanidade é essa parte da feição. Porque a alimentação é uma coisa provisória e ela se acaba. A digestão acaba com a alimentação. Mas o amor, o carinho, fica na personalidade da criança, porque no futuro eles vão tratar os seus semelhantes como estão sendo tratados. Amigo, mais chegado que o irmão, amigo, de tanto momento. Quando ela chegou, ficou muito feliz. Eu procuro ajudar, porque nessas crianças é que está o futuro do Brasil. No dia desta reportagem, Dona Rosalva surpreendeu o afiliado com um presentão. Ricardo, feliz com a bicicleta? Aham, tô. Era um sonho? Era. E é um sonho que se tornou realidade, né? E não custou nada, só um pequeno esforço. Um abraço apertado, sem medo e sem dor. Que a gente divide entre acordes. A honra e o prazer de juntar nossos dois.